Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu um homem suspeito de agredir e manter a namorada em cárcere privado. Ela é influenciadora digital e pediu ajuda ao vivo numa rede social. Desesperada, a jovem implora para deixar a casa. Eu vou querer ir embora. Eu vou gravar aqui. Eu vou querer ir embora. E pede socorro, mas o namorado tenta impedir. Socorro! Neste vídeo, a Amanda mostra o rosto machucado, mas é contida. Olha isso aqui, olha o que ele está fazendo. Sozinha, eu machuquei minha boca sozinha. Ela também publicou várias fotos mostrando os ferimentos. Muito machucada e já na companhia de uma amiga, ela volta a pedir proteção. Me ajuda, por favor. Não. Os pedidos de socorro foram feitos ao vivo em uma rede social. Amanda Souza é influenciadora digital e modelo, com cerca de 45 mil seguidores. A polícia chegou até ela por meio de uma denúncia anônima e prendeu o undergley da Conceição, conhecido como Vanderlei Bambam. O segurança é suspeito de manter a Amanda em cárcere privado na zona oeste do Rio de Janeiro. O suspeito já tem passagens por agressões a namoradas. A influenciadora Laís Pisse, por exemplo, registrou queixa contra ele no ano passado. Ele vai responder por lesão corporal e cárcere privado. Veja agora outros destaques da edição de hoje. O caso da idosa que sofreu um golpe milionário aplicado pela própria filha no Rio de Janeiro. A gente vai mostrar o que a vítima disse à polícia. Um ataque em Monte Negro deixa 12 mortos. O criminoso atirou aleatoriamente em pessoas que passavam pela rua. Um escritor britânico de 75 anos, jurado de morte pelo Irã, foi esfaqueado no momento em que começaria uma palestra nos Estados Unidos. Mais números positivos da economia brasileira. A taxa de desemprego no segundo trimestre atingiu o menor patamar para o período nos últimos sete anos. Um dentista foi morto numa troca de tiros com policiais dentro de casa em Belo Horizonte. Ele resistiu à prisão depois de balear a mulher e a enteada durante uma briga. Foram os vizinhos que acionaram a polícia após ouvirem uma discussão e os disparos que foram feitos dentro da residência da família. O dentista Fernando Guedes Mares, de 55 anos, atirou cinco vezes contra a mulher, Sibeli Góes, de 54 anos, e a filha dela, de 24. Os militares disseram que, ao invadir o imóvel, encontraram o dentista com a arma apontada para a cabeça da esposa e que, ao ser surpreendido, resistiu à prisão e atirou contra eles. Os policiais revidaram e o homem foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital. A idosa que sofreu extorsão e foi roubada pela própria filha disse em depoimento que era ameaçada. Sabine Boguiti, que aplicou os golpes aí na mãe, e os comparsas dela estão presos já. O repórter Tony Vendamini acompanha esse caso. Boa noite, Tony. O que mais a vítima disse à polícia? Boa noite, Erika. Boa noite, Lacombe. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a Genevieve Boguiti prestou depoimento em maio quando resolveu denunciar a filha por extorsão e roubo de obras de arte. Na ocasião, ela contou que a Sabine Boguiti, desde a adolescência, tem graves problemas psicológicos, que nunca trabalhou e recebia uma mesada de 10 mil reais. A Sabine administrava uma fundação em defesa de cães e gatos e levava animais da rua para casa. Isso causou uma série de desentendimentos com a mãe e, em 2019, ela resolveu morar em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro. A Genevieve conta que, na época, presenciou diversas discussões ao telefone entre a filha e uma mulher chamada Valéria, que depois seria identificada como a Rosa Stanesco, que seria presa na operação. Ela se passava por vidente e se identificava, se apresentava como mãe Valéria de Oxóssi. A idosa também afirmou que passou a ser ameaçada quando desconfiou do golpe e parou de fazer os pagamentos cobrados por supostos trabalhos espirituais. A Sabine, então, cortou os fios do telefone de casa e também ameaçou a mãe com uma faca. A Genevieve disse que ouviu, pelo viva voz do telefone, o momento em que Rosa incentivou Sabine a matar a própria mãe. A idosa também disse que era mantida em cárcere privado e que, para fugir, usou uma chave reserva. Depois, proibiu a entrada da Sabine e da Rosa no apartamento. Hoje, os quatro presos na operação passaram por uma audiência de custódia e tiveram as prisões temporárias mantidas. Do Rio de Janeiro ao vivo, Tony Vendramini, para o Rede TV News. Ainda no Rio de Janeiro, o turista americano, atingido por uma bala perdida na última terça-feira, morreu nessa madrugada. Joseph Thomas, de 28 anos, estava no apartamento de uma amiga numa comunidade da Zona Norte, quando começou uma troca de tiros entre milicianos e traficantes. O corpo dele vai ser levado pelo consulado americano para os Estados Unidos. Um homem armado causou terror a invadir uma unidade básica de saúde e uma escola também na Zona Norte de São Paulo. Câmeras de segurança gravaram a ação. Nas imagens, o homem aparece transtornado no corredor do posto de saúde. Ele entra em uma das salas. Depois sai e ameaça servidores e pacientes. O assaltante rouba o celular de uma funcionária e vai embora. Na fuga, o bandido invadiu uma escola municipal e provocou pânico. Nesse vídeo, alunos e funcionários do colégio correm desesperados. Para escapar, o criminoso pula o muro. O homem ainda não foi identificado pela polícia. A Polícia Federal fez uma operação contra uma organização criminosa acusada de lavar dinheiro do tráfico de drogas. Mais de 7 milhões de reais em imóveis e carros de luxo foram apreendidos. A Operação Espelho Branco 2 cumpriu nove mandados de busca e apreensão e seis de prisão nos estados do Ceará, Alagoas e São Paulo. O objetivo era desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro decorrente do tráfico de drogas. O alvo principal era o líder de uma facção criminosa. Na mansão dele, os policiais apreenderam talheres banhados a ouro e relógios de luxo. A justiça determinou o bloqueio de valores nas contas dos suspeitos, além da apreensão de imóveis e veículos, no total de mais de 7 milhões de reais. Os investigados podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro fizeram uma operação contra um grupo suspeito de corrupção em Petrópolis, região serrana do estado. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e endereços ligados ao diretor-presidente da Companhia Metropolitana de Trânsito e Transportes, Jamil Miguel Sabra Neto. Segundo a denúncia, ele contratou uma empresa sem licitação, se aproveitando do estado de calamidade decretado depois da tragédia provocada pelas chuvas em fevereiro. As investigações apontam que o valor pago foi mais do que o dobro do que era praticado pela antiga prestadora de serviço. O prejuízo para o município chegaria a 500 mil reais. Na ação foram apreendidos computadores, documentos e quase 90 mil reais em dinheiro. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis disse que abriu um processo para apurar o caso e afastou Jamil Miguel Sabra Neto. Nós não conseguimos contato com a defesa dele. Sete pessoas morreram e três ficaram feridas num acidente na BR-376 em Palmeira, no Paraná. Todas as vítimas estavam numa van que bateu na traseira de um caminhão carregado de leite. Elas estavam indo a um encontro de profissionais da educação em Curitiba. Os três sobreviventes estão internados em estado grave. Em nota, a Associação dos Professores do Paraná lamentou as mortes e informou que o evento foi cancelado. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. Doze pessoas morreram e seis ficaram feridas num ataque a tiros na cidade de Medovina, em Montenegro. Segundo autoridades locais, o atirador teria cometido o crime depois de uma briga familiar. Ele foi morto pela polícia. O suspeito, de 34 anos, usou uma arma de caça no ataque. Segundo a imprensa local, o criminoso atirou aleatoriamente em pessoas na rua, incluindo crianças, na cidade de Setinge, próximo à sede do antigo governo real. Quatro feridos estão em estado grave. O primeiro-ministro de Montenegro, Dritan Abazovic, afirmou que o tiroteio é uma tragédia sem precedentes no país. O local do crime segue completamente isolado. Morreu aos 53 anos a atriz americana Anne Hash. Ela estava internada em coma num hospital de Los Angeles, nos Estados Unidos. Havia uma semana desde que sofreu um acidente de carro. Segundo autoridades locais, a atriz estava em alta velocidade e atingiu uma casa. O veículo pegou fogo. Anne sofreu graves danos cerebrais e queimaduras. De acordo com a polícia, exames apontaram a presença de drogas no organismo dela. Anne Hash ficou conhecida no cinema pelas atuações em seis dias, sete noites. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado e na refilmagem de psicose. O decreto que autoriza a atuação das Forças Armadas nas eleições desse ano foi publicado no Diário Oficial da União. O objetivo é garantir a votação e a segurança durante o pleito. Os locais e os períodos de ação dos militares ainda serão definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. A atuação das Forças Armadas durante as eleições é comum principalmente na região norte, onde os militares auxiliam no transporte das urnas eletrônicas. Vamos ver como foi o dia dos candidatos à presidência da República. Ciro Gomes, do PDT, deu entrevistas e participou em Minas Gerais, da 11ª edição do evento Conexão Empresarial, que reúne lideranças do setor produtivo. Pablo Marçal, do PROS, deu entrevistas, gravou material de campanha e participou de um evento em comemoração ao Dia dos Pais. Agora à noite, o candidato tem uma reunião política. Felipe Dávila do Novo deu entrevistas para uma rádio de Santa Catarina e foi a Minas Gerais para participar de um encontro com empresários. José Maria Emael, do Democracia Cristã, fez reuniões com a equipe de campanha. Leonardo Pericles, do Unidade Popular, participou de reuniões internas do partido e deu entrevistas. Vera Lúcia, do PSTU, deu uma entrevista a uma rádio de São Paulo. Os candidatos Jair Bolsonaro, do PL, Lula, do PT, Simone Tebit, do MDB e Soraya Tronic, do União Brasil, não tiveram agenda pública. A assessoria de Sofia Manzano, do PCB, não divulgou a agenda da candidata. A Polícia Civil cumpriu 10 mandados de busca e apreensão contra diretores do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores do Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo. Eles montaram um esquema que movimentava cerca de 20 milhões de reais por ano em propina. Guilherme Lopes, nosso repórter, tem mais informações de São Paulo. Boa noite, Guilherme. Olá, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com a Polícia Civil, as empresas de transporte de ônibus eram obrigadas a contratar prestadores de serviços, como planos de saúde, fornecedores de cestas básicas, entre outros, indicados pela diretoria do sindicato. E, posteriormente, esses prestadores de serviço repassavam aos dirigentes sindicais propinas que variavam de 10 mil a 280 mil reais por mês. Em um ano, segundo a Polícia Civil, foram movimentados cerca de 20 milhões de reais. Ainda, segundo o delegado-chefe desse esquema, seria Valdevan 90, ex-deputado federal, que foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, a Polícia Civil cumpriu esses 10 mandados de busca e apreensão, 9 na capital paulista, em Itabuão da Serra, e 1 na cidade de Aruá, que fica em Sergipe. No local, tem um Aras, que seria de propriedade de Valdevan 90, avaliado em cerca de 10 milhões de reais. A polícia localizou lá cerca de 50 cavalos, sem documentação ou registro, um deles avaliados em 2 milhões de reais. Ainda, de acordo com o delegado, o patrimônio de Valdevan 90 não corresponde àquilo que ele vem ganhando nos últimos meses. Inclusive, localizou um laranja, que mantém pelo menos 20 imóveis em nome de Valdevan 90. O delegado deu mais detalhes a respeito dessa investigação, que ainda está na primeira fase. Vamos conferir. Nós tínhamos transferências entre empresas privadas, fornecedoras de serviços e também de bens, ao sindicato, contratadas pelas empresas de ônibus, que eram obrigadas a contratar empresas fornecedoras escolhidas pelo sindicato, sob pena de que as garagens fossem bloqueadas, que os ônibus não saíssem e que o transporte público daquela empresa determinada fosse prejudicado e também prejuízo final de todos os usuários de ônibus do transporte coletivo de São Paulo. Ainda, segundo a polícia, as empresas de ônibus não têm envolvimento nesse esquema. Nessa fase da operação, nenhum mandado de prisão foi expedido, apenas as buscas e apreensões que vão fazer parte de mais investigações que, de acordo com a polícia, o inquérito segue sob sigilo. Em nota, o Sindicomotoristas afirmou que ainda não teve contato com as investigações, os advogados não tiveram contato com os documentos e que aguarda ter mais informações para depois se pronunciar. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. O Ministério da Justiça concluiu uma operação contra fraudes em postos de combustíveis do Distrito Federal e de Goiás. De Brasília, o repórter Igor Damasceno tem as informações ao vivo. Boa noite, Igor. Quais desdobramentos essa operação deve ter? Boa noite, Lacombe. Boa noite, Érica. Também a todos que nos acompanham aqui no Rede TV News. Olha só, a operação vai ser expandida para o restante do país por conta dos bons resultados obtidos aqui em Brasília e também na região do entorno do Distrito Federal. Em três dias de fiscalização, o Ministério notificou 11 postos por conta de irregularidades. As principais fraudes apontadas foram combustíveis adulterados e falta de transparência na divulgação de preços. Depois da sanção da lei que limita a cobrança do ICMS, o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto que determina a fixação de cartazes com os valores antigos e atuais dos combustíveis. A medida é para apresentar a importância da lei sancionada. No entanto, boa parte dos postos não estão cumprindo esse decreto. A operação contou com a parceria do PROCON de Brasília e resultou também na retirada de seis bombas de abastecimento. Os equipamentos abasteciam os veículos com combustíveis inferiores daqueles que eram divulgados no painel. Inclusive, os donos desses postos podem responder criminalmente. Mais de 90 estabelecimentos foram fiscalizados pelo Ministério nos últimos três dias. Para as próximas fases da operação, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, pediu a colaboração dos motoristas por meio de denúncias. Acompanhe. Os policiais e representantes dos órgãos de controle verificarão a qualidade dos combustíveis, a validade dos produtos, a aferição das bombas de abastecimento e a transparência na divulgação dos preços ao consumidor. A população também pode denunciar caso o posto não esteja cumprindo com as determinações de transparência na divulgação dos preços ao consumidor. A comunicação é realizada pela internet por meio do link denuncia-combustível.mj.gov.br. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que regulamenta a concessão de crédito consignada a beneficiários do programa Auxílio Brasil. O desconto do empréstimo não pode ultrapassar 40% do valor do benefício. O Ministério da Cidadania afirmou que a operação deve estar disponível até o começo de setembro. Quem não está em dia com a Receita Federal vai poder renegociar as dívidas com até 70% de desconto sobre o total. Uma portaria publicada hoje permite ainda, para empresas médias e grandes, o parcelamento da dívida em até 120 meses. Já pessoas físicas, microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, santas casas e cooperativas de ensino podem pagar o que devem em até 145 meses. Terminam logo mais às 11h59 da noite as inscrições para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Os interessados devem entrar no portal único de acesso ao ensino superior do Ministério da Educação. Para participar, o candidato deve ter alcançado nota de, no mínimo, 450 pontos no Enem e não pode zerar na redação. A renda familiar mensal não pode ultrapassar três salários mínimos. O resultado vai ser divulgado na próxima terça-feira. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, a gente acompanha o sorteio da Quina. E o prêmio é de mais de um milhão de reais. A gente volta já. A gente está de volta. Cuscuz Cearense ou Cuscuz Paulista? Você sabe a diferença entre essas duas delícias regionais? Bom, é o que a gente vai ver agora no quadro Aqui é Assim. Farinha de milho, água e o que a imaginação permitir. O Cuscuz Cearense é unanimidade aqui na Terrinha. Eu acho que a gente cresce já comendo Cuscuz, desde garotinho, né? Eu como, meus filhos comeram, meus netos e comem. É nossa cultura, né? O Cuscuz está em todos os pratos aqui do Ceará, né? Então é uma delícia, é uma tradição nossa, né? Então é muito bom o Cuscuz. É bom e combina com tudo. O bom cearense gosta de Cuscuz, carne de sol, com leite, até com rapadura. Do jeito que vier, a gente come, com manteiga, com requeijão, de qualquer forma. De qualquer forma e em qualquer horário. Horário de almoço, café da manhã, jantar, lanche, né? Toda hora é a hora do Cuscuz. O meu é de manhã, mas tem gente que come até de madrugada. Então vamos para a cozinha. Aqui o chefe Francisco conta os segredos de um legítimo Cuscuz cearense. O segredo dele está bem molhado, bem úmido, a massa não totalmente seca. E para poder sair aquele pergúris perfeito, entendeu? Se a massa não estiver no ponto, não vai sair aquela consistência boa, aquela consistência macia. E todo Cuscuz tem que ter uma Cuscuzzeira, senão não sai o negócio, né? E aí tem o segredinho aqui da manteiga, né? Segredo. Aí vamos polvilhar a manteiga na Cuscuzzeira e vamos colocar o Cuscuz. Pronto. Aqui já é o ponto. E vamos aqui. Aqui uma panelinha com água. Com água. Bem quente. Água bem quente já, para facilitar o cozimento do Cuscuz. Agora é só aguardar, dois minutos está saindo um Cuscuz. Esse é com carne de sol acebolada. E não pode faltar aquele toque na decoração. Nossa, aqui é muita comida. Muita comida mesmo, sem nem se eu vou aguentar comer tudo. Esse aqui também faz muito sucesso, é o chamado gostosinho. É o Cuscuz com carne moída, com ovo cozido e também queijo ralado. E claro, tem que ter um cafezinho para acompanhar, senão não é a tradição, a cultura cearense. Servidos? Do Cuscuz cearense para o Cuscuz paulista, quem mostra a diferença dessas duas delícias para a gente é o Giovanni César. Quem vai nos apresentar ou vai nos mostrar como é feito aqui o Cuscuz paulista é a Júlia Aguiar. Ela é cozinheira, aqui são dez cozinheiros, dois chefes. Júlia, quer dizer que você vai assumir essa responsabilidade? Vamos, vamos juntos. Vamos para a cozinha? Vamos embora. A origem desse Cuscuz tem várias versões entre historiadores, cozinheiros e o povo paulista. Os ingredientes são variados, bem coloridos. Vermelho, amarelo, verde, laranja. Leva sardinha fresca e em lata. Molho de tomate, farinha de milho, desse jeito aí, ó. Flocada e uma panela bem quente para começar. Quando ela estiver bem quente, a gente vai adicionar azeite e refogar a cebola e o alho. São mais de dez ingredientes. E aí a gente deixa ferver, reduzir um pouco para pegar todos os sabores. E aí a gente vai adicionar os filés da sardinha. Só do lado que está a pele. Nesse momento a gente abaixa o fogo. E aí a gente vai adicionar a farinha de milho flocada. Aos poucos. E o ponto é esse. Quando a farinha já absorveu todos os líquidos, e desgruda do fundo da panela. No fundo da forma, os produtos que vão dar a cara do cuscuz paulista. E é isso. Agora a geladeira e está pronto. Bom, chegou a hora. Olha quem está vindo ali, ó. A Júlia Aguiar com o prato pronto. Meu Deus. Prontinho, né, Júlia? Está pronto. Agora é só comer. Essa é uma parte que eu gosto muito, sabia? Eu também. Então vamos lá. Aqui é assim que se faz. Agora você vai me dar licença, porque eu vou comer um pouco mais. Até rimou. É por isso que o Giovanni chegou feliz da vida aqui na redação. No próximo bloco, a gente vai falar da queda do desemprego no país. Intervalo é rápido. Até já. A taxa de desemprego voltou a cair no segundo trimestre deste ano e atingiu o menor patamar para o período nos últimos sete anos. Os dados são do IBGE. Isaura trabalhou durante muitos anos como coordenadora em uma escola particular, mas perdeu o emprego no começo do ano passado. Por causa dessa questão de pandemia e tudo mais, aí a minha escola acabou tendo que fechar e com isso mandou todo mundo embora e chegou a fechar a unidade mesmo. A oportunidade de voltar ao mercado com carteira assinada surgiu há quatro meses. Ela foi contratada pelo centro de treinamento, onde a filha faz aulas de ginástica artística em Belo Horizonte. Eles chegaram e me ofereceram. Eles falaram, tem essa oportunidade. Você quer tentar? Aí foi quando eu vim, fiz a entrevista e tudo mais. A escola conta com 1.300 alunos em quatro unidades e contratou 15 funcionários nos últimos seis meses. Nós tivemos a abertura da nossa nova unidade e com isso aumentou a nossa demanda. Mas no pós-pandemia nós já tivemos aí uma demanda crescente com relação à quantidade de crianças que voltaram para a atividade. Segundo o IBGE, a falta de trabalho ainda atinge cerca de 10 milhões de brasileiros, mas a taxa de desemprego voltou a cair. Na média nacional, passou de 11,1% nos primeiros três meses deste ano para 9,3% no segundo trimestre. Todos os estados tiveram queda na taxa de desocupação. O resultado é o melhor para o período desde 2015. Eu vejo como um ótimo resultado. A gente está vendo que, de fato, o desemprego está reduzindo. A gente está na fase onde o setor de serviços ainda mostra um pouco da rota de recuperação. A maior taxa foi registrada na região nordeste, 12,7%. A menor, no sul do país, 5,6%. Os estados com as maiores quedas foram Tocantins, Pernambuco e Alagoas. Já a taxa de informalidade atinge 40% da população ocupada. Se a gente conseguisse manter durante um longo período de tempo a taxa de desemprego mais baixa e a renda crescendo paulatinamente, eu imagino que a gente conseguiria resolver em partes essa questão da alta informalidade da economia brasileira. O levantamento mostra também que, do total de desempregados no país, quase 30% estão em busca de trabalho há mais de dois anos. A gente acha que vai abrir uma vaga de emprego e que vai ser super fácil contratar, mas acaba que a gente passa por um processo de entrevista e, nesse processo de entrevista, a gente vê que a coisa não funciona bem assim. É preciso buscar mais formação também. Bom, e a queda no desemprego é o tema da rodada de opinião. Há uma correlação clara entre economia e eleição. Nos estados do Nordeste, em que o desemprego é maior, Lula vai melhor. As taxas de desocupação, em torno de 12%, estão acima da média nacional. Já em estados do Sul, Centro-Oeste e Norte, onde o desemprego é menor que o índice nacional, Bolsonaro desponta. A chave da eleição é a economia, principalmente no primeiro turno. Embora o bolsonarismo tenha forte carga ideológica e apele cada vez mais à religião, criando uma falsa guerra entre o bem e o mal, que, obviamente, não existe. Bolsonaro sobe nas pesquisas à medida que a sensação econômica melhora. Redução dos preços dos combustíveis e um portentoso pacote eleitoral de 50 bilhões de reais desencadearam esse movimento. Tradicionalmente, candidatos à reeleição gastam mais em ano eleitoral e fecham a torneira no ano seguinte. Usam a máquina pública em benefício próprio. Resta saber se dá tempo. Como disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, se deixarmos de lado a turma do MAS, o pessoal que torce contra e analisarmos os fatos como eles são, fica a certeza de que o Brasil vai bem. Porque os números não mentem. O PIB está crescendo. As contas públicas estão em ordem. A gasolina abaixou, a inflação cedeu e, principalmente, o desemprego diminui mês a mês. A receita é óbvia. Com a economia aquecida, o brasileiro está encontrando cada vez mais trabalho, ocupação. E o mais importante, isso está acontecendo no país inteiro, inclusive em regiões mais pobres, nos estados do norte e do nordeste. E também com os jovens. E pode esperar. No final do mês, tem mais notícia boa. E agora, a Liga Brasileira de Free Fire. A oitava temporada está só no começo, mas emoção não falta. Na primeira semana de disputa, quem se deu bem foi a Cade. A equipe lidera a competição com 131 pontos, seguido por Fluxo, em segundo e pela atual campeão, a Laude, na terceira colocação. Para apimentar ainda mais o torneio, a oitava temporada será totalmente presencial, algo que não acontecia desde a primeira edição da competição em 2020. Nesse sábado, a partir da 1 da tarde, a LBFF volta à tela da Rede TV com a rodada 4 da segunda semana de disputa. Não perca! Boa noite e bom fim de semana. Uma boa noite para você.